Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal, essa vez vamos falar de fé. E todo mundo sabe que para se ter uma boa vida, a gente precisa ter fé. Fé em alguma coisa, fé em Deus. Só que por falar de fé, existe muita fé aí que deixa a desejar, né? Então, até com fé dá para fazer uma brincadeirinha, com todo respeito. Fé, 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 seja grande ou pequeno, uns fede mais, outros fede menos. Fé, 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 é bom correr atrás, uns fede menos, outros fede mais. Fé, 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 seja grande ou pequeno, uns fede mais, outros fede menos. Fé, 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 é bom correr atrás, uns fede menos, outros fede mais. Tenha fé que é só pureza, tenha fé que é gratidão, tenha fé que é puro golpe, tenha fé do coração. Tenha fé que é verdadeira, tenha fé que é falsidade, tenha fé que é só pureza, tenha fé que é só vaidade. Tem todo tipo de fé, tem até de brincadeira, mas é preciso ter fé, pra levar a vida inteira. Fé, 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 seja grande ou pequeno, uns fede mais, outros fede menos. Fé, 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 é bom correr atrás, uns fede menos, outros fede mais. Fé, 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 seja grande ou pequeno, uns fede mais, outros fede menos. Fé, 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 é bom correr atrás, uns fede menos, outros fede mais. Tem a fé que é só pureza, tenha fé que é gratidão, tenha fé que é puro golpe, tenha fé do coração. Tem a fé que é verdadeira, tenha fé que é falsidade, tenha fé que é só pureza, tenha fé que é só vaidade. Tem todo tipo de fé, tem até de brincadeira, é preciso ter fé, pra levar a vida inteira. Fé, 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 seja grande ou pequeno, uns fede mais, outros fede menos. Fé, 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 é bom correr atrás, uns fede menos, outros fede mais. É isso aí pessoal, se gostou dá um ok, dá um like, se inscreve no nosso canal, faz parte dessa turminha louca aí das loucuras do Tony. Até o próximo vídeo.